Você troca o fine dentadura pelo prato misterioso? E as coxinhas você trocaria? Oi turma! No vídeo de hoje você terá que escolher entre a comida que já está visível, ou o prato misterioso. Mas cuidado com as escolhas pois pode ser boa ou ruim. Antes de começarmos já se inscreve no canal, ligue as notificações e deixe seu legalzão. Compartilhe nos comentários qual é sua comida favorita e ganhe um coraçãozinho. Vamos começar! Número 1. Você escolhe o hambúrguer ou o prato misterioso? Se escolheu o prato não foi uma boa opção. Número 2. Será que vale a pena arriscar esses chetos? Deixa seu like no vídeo! Você escolheu qual? Número 3. Você aceita trocar essa deliciosa macarronada pelo prato misterioso? Qual das duas você gosta mais? Número 4. Gosta mais de Nutella, ou quer trocar pelo prato misterioso? Ixi, não foi uma boa troca! Número 5. Aceita trocar esse misto quente pelo prato misterioso? Gostou da sua escolha? Número 6. Aceita trocar essa pizza pelo prato misterioso? Eu prefiro a pizza, e você? Número 7. Dessa vez vai ficar com bolo de cenoura, ou prefere o prato? Número 8. Você fica com o KFC, ou quer trocar pelo prato misterioso? Número 9. Você ficou com o KFC, ou quer trocar pelo prato misterioso? Número 9. Você gosta de coxinha, ou quer trocar pelo prato misterioso? Número 9. Prefiro o cachorro quente, e você? Número 11. Você escolhe ficar com esse pudim, ou o que tem no prato? Número 10. Qual o seu favorito dos dois? Número 12. Churros ou prato misterioso? Número 10. Pense rápido. Qual você escolheu? Comente. Número 13. Coloque em risco essa fanta pelo prato misterioso? Pense bem. Se escolheu o prato, você se deu bem mal. Número 14. Você quer trocar esse frango? Sango assado pelo que tem no prato misterioso? Você ficou com qual? Número 15. Você trocaria o fini dentadura pelo prato misterioso? Pense rápido. Número 15. Você escolhe o sushi, ou o que tem no prato misterioso? Será que é bom cobra assada? Número 17. Quer trocar esse milkshake? Pense bem. Eu prefiro o milkshake e você? Número 18. Dessa vez você prefere ficar com uma mão ou vai trocar pelo prato? O prato misterioso é melhor, você concorda? Número 19. Troca o doce pé de moleque pelo que tem no prato? Gosto mais do doce de leite, e você? Número 20. Que tal você trocar o M&M pelo prato misterioso? Você gosta mais de doce ou salgado? Número 21. Você quer trocar esse empadão pelo prato misterioso? Nossa, o que ruim é a opção do prato misterioso? Número 22. Você fica com o miojo tradicional ou prato misterioso? Qual você gosta mais? Número 23. Você troca esse achocolatado pelo que tem no prato? Você trocou ou não? Nosso quiz chegou ao fim, então você conseguiu escolher as melhores comidas? Não esqueça de se inscrever no canal, ligar as notificações e deixar seu legalzão. Se gostou do nosso quiz coloque a palavra arrasou nos comentários. Até amanhã!